Boa noite, povo, e eu cheguei! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Mais outra vez, apresenta meu baianá! Boa noite, povo, e eu cheguei! Boa noite, povo, e eu cheguei! Boa noite, povo, e eu cheguei! Se inscreva no canal.